E aí, o maior evento da história do Estampogás Vem comigo que eu vou te contar tudo Tropa, antes de continuar Se você for novo, se você for nova, já se inscreve aí, beleza? Ativa o sininho das notificações, tá bom? Para não perder nenhum vídeo E meu amigo, minha amiga, se você não apoiar ninguém na loja do Estampogás Já coloca lá um lookzinho, meu parceiro, beleza? Cara, é o seguinte, Tropa, a metinha desse vídeo é 5 likes, tá bom? Então, meus amigos, verifica se você deixou o like, se você não deixou Já deixa aquele likezão insano, beleza? E Tropa, para quem não está ligado, vai ter um evento valendo o W colorido, rapaziada É isso mesmo que você ouviu O W colorido chegou no nosso jogo da massinha, beleza? Eu estou aqui sem culpa, assim, W colorido Tropa, para quem não está muito familiarizado Um tempinho atrás, o nosso querido joguinho da massinha Chamado Estampogás Criou um evento 4v4 Para a comunidade e influenciadores, tá bom? Valendo o W azul, beleza? Mano, há um tempinho atrás O Estampogás O Estampogás fez um eventozinho muito maneiro 4v4 De influencers com comunidade Valendo o W azul, tá bom? E ele se consiste em... As 4 equipes que forem mais longe iriam ganhar permanentemente o W azul, beleza? Só que aconteceu uns problemas aí, né Tropa? Vamos dizer assim, uns problemas E teve uma galera usando o hack Tipo, uma galera mesmo usando o hack Tipo, muita gente E acabou o torneio, mano Acabou o torneio O torneio só tinha Hakudo, tá bom? E aí, dito isso Dessa vez A Scopelli resolveu Fazer um evento 4v4 Esse domingo, beleza? Isso mesmo que você ouviu 4v4 Esse domingo Só que, meus amigos Vai valer um W colorido, mano Como assim W colorido? Tropa, é o seguinte, velho Vai, irá ter 7 equipes, tá bom? Irá ter 7 equipes, beleza? Por exemplo, a minha equipe Vai, a equipe do Teus A equipe do Cortex Do Chaves Qualquer equipe, beleza? Qualquer equipe Pega o influenciador aí, tá bom? Vamos supor A minha equipe é a cor rosa A equipe do Teus É a cor, sei lá Azul, azul, azul A equipe do Cortex É a cor verde A equipe do Chaves É a cor vermelha, tá bom? Se a minha equipe ganhar A gente ganha o W rosa Entendeu? Se a equipe do Teus ganhar Ele vai ganhar o W azul Se a equipe do Cortex ganhar Ele vai ganhar o W verde E se a equipe do Chaves ganhar Ele vai ganhar o W vermelho Entendeu? Irá ter 7 equipes E cada equipe vai ter uma cor Tá bom? E vai se consistir Como, rapaziada? Vai ser meio que tipo assim Irá ter 7 equipes É como eu falei pra vocês E dessas 7 equipes 4 equipes Vai ganhar o W Ou seja Só 3 equipes Que não vai ter o W Vai ser Mano, vai ser insano Isso daí, cara É literalmente Quase impossível Não ganhar o W Cara, o evento Vai ser Domingo, tá bom? Domingueira 5 horas da tarde Você não pode perder Tá ligado? Quem gostaria de participar Já comenta aí Beleza? E o Discord, mano Comenta aí E o seu Discord Tá bom? Só que, tropa Tem uma notícia ruim Cara A notícia ruim É que Infelizmente Como o último evento Que a Scopelli fez Estava chovendo de hack Tropa Chovendo de hack O que a Scopelli fez? Ela resolveu Criar um evento Somente Para influenciadores Entendeu? Então, dessa vez Olha Nossa, eu ia tropar Para esse cara Mas Vamos para a próxima Estamos de volta Beleza? O que que eu tava Ah, é verdade Tropa Eu tava falando para vocês Que dessa vez É obrigatório Ser influenciador Né? Certo? Então, mano De acordo com o que aconteceu No último evento Todo avacalhado Cheio de hack A Scopelli achou melhor Fazer somente Para os influenciadores É beleza? Aí você me fala Luquizinho Eu não sou influencer Como eu faço Para poder virar um influencer? Cara É muito simples Beleza? Para você virar Scenceador É Precisa de 8 mil inscritos No YouTube Tá bom? 8 mil inscritos No YouTube E 6 mil No TikTok Beleza? Isso aí mesmo Você ouviu Beleza? Aí você fala Mas Luquizinho Caramba Eu tô conseguindo subir Sobe meu parceiro Ah é Subiu Tá ligado Mano Então tipo assim É Luquizinho Eu não tenho idade Cara não tem problema Você pode virar influenciador Pela sua mãe Pelo seu pai Pelo seu tio Pela sua avó Você pode virar influenciador Com algum responsável Que você tiver Tá bom? Então mano Tenta virar influenciador Antes de domingo Tá bom? Vira influencer Tá bom? Quem gostaria de virar influenciador Já comenta aqui também Tá bom? Tipo Luquizinho O meu sonho é virar influenciador Do jogo Já comenta aí Beleza? E cara É isso Tropa Tenta virar influenciador Para você participar Tá bom? Mano Vai ser muito top Beleza? Cara É W colorido Mano Vai ter muitos W Aí para você ganhar Tá bom? Cara Vamos lá Quem nunca teve o sonho De ganhar um W colorido? Pô velho Meu sonho de criança Cara Eu já ia ganhar O W verde mano Eu ia ser o primeiro Influenciador da história A ganhar um W Entendeu? Só que O que que aconteceu? Eu ganhei Aquele torneiozinho Da coroa Sabe aquele torneiozinho Da coroa de corrida? Então E tava tudo empatado Aí no último dia Eu tenho um amigo Chamado MCR O que ele fez? Ele foi lá E ganhou outro Então tipo Ele ganhou dois eventos De corrida Mano Eu tinha ganho Um só Na época E tipo Ele ganhou o W Sozinho Entendeu? Ele poderia ter Cara Ele podia ter ganho Uma partida só E ter deixado o W Verde para nós todos Entendeu? Só que Perdi Perdi Tropa Vamos para mais uma Então tropa Como eu tava falando Para vocês Eu ia ganhar o W Verde na época Tipo Isso faz muito tempo Muito tempo Ia ser lá Nos primórdios Dos tabugais Sabe? Eu acho que era Na época da Kitty Mano Era na época da Kitty Isso daí Beleza? Então continuando Aí o último evento Depois desse dia Eu desisti De pegar o W Nunca mais tentei Pegar W Falei Nossa Eu não vou ficar Me matando Não Aí depois E p.p.dav P.p.dav Gamer E o Gustagás Caramba Velho É 4v4 Influenciador Mapinha de eliminação Somente soco Tá bom Velho Vai ser mapinha de eliminação Aleatórios Tá bom E Cara Vai ser loucura Vai ser loucura Esse torneio Esse evento Vai ser muito top Você não pode perder Domingo 5 horas da tarde Família Se você tiver uns requisitos Tenta virar influenciador Tá bom Participa desse evento Vai ser muito top E agora Vamos terminar Essa salinha aqui Porque Eu já falei demais E tá na hora Da gente ganhar Mais uma coroa Né Vamos lá Bombardeio Mano Esse mapa é muito lindo Olha essa água Vem com a sombra Mano Mano Fica muito lindo Será que eu dou uma de malvado? Fih Não, não, não Não Mate eu não Cara Ativar o modo Look malvadão Bora Vamos lá Fica vendo Fica vendo o que eu vou fazer Com esses caras Mano Eu vou matar essa cabelinha A cabelinha rosa primeiro Toma cabelinha rosa Não fica dando soco Nos outros não Ó Soco dash Toma Fora Para a partida final Meus amigos Família Já estamos aqui No Humble Estambul Beleza Vambora Naquele pique Vamos que vamos Beleza Fechou Fechou Será que eu ganho? Será que eu dropo? O que será que eu faço? Eu acho que eu vou chegar lá na frente Eu vou dropar Para algum build Que estiver atrás de mim Aí como é que eu vou fazer Nossa Mas não tem passo Eu acho que eu me jogava Rambo Estambul E meu amigo Continuo sendo melhor É Claro Foi algo que você Estou na vida Eu vou dropar Pode ganhar Pode ganhar Beleza Quem ganhou foi a Carla Rafa É isso Rapaziada Mas então o videozinho Vai ficando por aqui Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve Deixa o like Compartilha Tamo junto É nóis Beleza Metinha de um like Para esse vídeo Tá bom E é isso É o lookzinho Né vida Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau